Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E hoje galera, gostaria de estar falando para vocês, eu fiz um vídeo no celular, só que não saiu som galera. Então eu vou estar trazendo este vídeo agora, espero que ele tenha som, tá? Mas vamos lá. Galera, Gears of War, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Gears of War, tá? Peguei no ponto frio, R$50 no ponto frio, tá lá na promoção. E galera, o que tem de bônus aqui ó? Quatro jogos de bônus, que são os quatro jogos da retrocompatibilidade. Aqui ó, temos Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3 e temos aquele Judeman. É isso que fala galera, porque o Tio Metralha é meio leigo. Tá aqui também ó, totalmente em português, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a retrocompatibilidade que a UOL Jogos acabou dizendo numa matéria antiga aí. Quase ninguém se importa com games antigos no Xbox, não aponta pesquisa galera, isso mesmo. A UOL Jogos ela veio a público com essa... Sei lá cara, eu não sei o que falar para vocês. Eu jogo, eu jogo retrocompatibilidade. Eu tenho mais de 40 jogos da retrocompatibilidade. Temos o Black Ops 2 que o pessoal da Sony quase implorou para trazer, mas vamos lá. Isso não é o foco do vídeo, tá? Vamos lá. A constatação veio por meio de uma análise de dados da Xbox Live, ou seja, com carácter oficial feito pelo site ArsTechnical, uma coisa assim, eu não sei falar inglês, foda-se, tá? De acordo com esses dados que foram coletados durante cerca de 5 meses e contemplam a análise de 1.65 bilhões de minutos de uso do Xbox One, provenientes de 930 mil usuários do console. Apenas 1.5 desse tempo foi gasto jogando Xbox 360. Para coletar os dados foi usado um aplicativo que monitora cerca de 1 milhão de contas do Xbox One. Quer dizer, então tinha gente monitorando tua conta sem você saber, tá ligado? Então tinha gente mostrando. Mas isso também não, né? Então, aqui na janelinha que eles fizeram aqui um upgrade aqui mostra o que aconteceu, tá? Mas, mas, tá? No caso aqui, o game antigo Black Ops 1 é responsável por 0.307% do total de uso por 4.608 minutos no período, né? Nesse período desses meses. Mas, depois, né? O pessoal da Microsoft não deixou barato, cara. Porque isso daí começou desde que o pessoal da Sony lá vê a público falando, quem se importa com retrocompatibilidade? Quem se importa em jogar? Você comprou um Playstation 4, você quer jogar o seu Playstation 4, você não quer jogar jogos do Play 3. É isso daí, galera. Deixa nos comentários aí. Então, quer dizer, eu acho que cada um tem um gosto. Eu, particularmente, sim. Gostaria de estar jogando MW3, gostaria de estar jogando Black Ops 2, alguns jogos já estão saindo. GTA V subiu 8 milhões por cento, 8 mil por cento, né? No caso, as vendas depois que veio pra retrocompatibilidade. O Black Ops também subiu 6 mil por cento depois que veio pra retrocompatibilidade. Mais de não sei quantos bilhões de players online ao mesmo tempo aí pesquisando sobre a retrocompatibilidade. É, mano, é muita gente. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a outra aba aqui, que depois a Uau Jogos veio e falou aqui, ó. Olha lá. Microsoft, Rafael, vamos lá. Mais de 50% dos donos do Xbox One já jogaram o Xbox 360. Por que muda assim tão rápido? Então, vamos lá. No início dessa semana, pesquisa e tal, aquilo lá que eu falei pra vocês, que 1.6 bilhões de minutos jogado por quase 1 milhão, né? Blá, 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 blá. Tá. Em resposta a esses dados, o chefe de marketing da Xbox, Mike Nichols, afirmou que os jogadores de Xbox One já passaram de mais de 5, não, 5 não, desculpa, 580 milhões de horas jogadas no game de Xbox 360 no Xbox One. O número, portanto, teria mais do que dobrado em relação à marca de 210 milhões de horas gastas com funções divulgadas em novembro de 2016. Isso daí é um Twitter oficial, tá? E, no caso, mais outras coisas aqui que eles falaram aqui que não vale nem a pena ler, tá? Mas é o seguinte, cara. Phil Spencer, ele também veio a público falando sobre isso e depois começou. Aí me diga uma coisa, quem começa a guerra de console, cara? Sendo que não tem pra quê ter guerra de console. Então, galera, espero que vocês entendam que jogar Xbox 360 ou Xbox One, a pessoa tem que ser gamer e curtir o bagulho. Então, mano, põe uma coisa na tua cabeça, né? Não é chegar e falar assim, ah, o bagulho eu vou jogar jogo antigo, comprei um jogo da atual geração pra me jogar antigo, não. Eu gostaria de ter no Play 4 um emulador, um emulador, sei lá, qualquer coisa do Play 3. Porque tem muitos jogos bons que vale a pena estar jogando. Mas, infelizmente, a Sony não quer aderir a isso. Fala que não vale a pena. E quem se liga, quem liga pra comprar, o pessoal comprou a nova geração, né? A pessoa comprou a nova geração, ele quer fazer o quê? Ele quer curtir o jogo da nova geração. Então, por favor, Sony, então lança mais jogo. Pelo amor de Deus, dá alguns jogos melhores na PSN Plus pra gente jogar alguma coisa. Dá um jogo A, né? Um jogo top. Jogo indie, eu jogo no computador. Então, Metália Gamer com mais um vídeo pra vocês.